É, gente, então parece que a China chegou na parte das cópias lá, já tem uma série de problemas com relação à propriedade intelectual, mas dessa vez eles foram, acho que, um passo um pouco além, né? O que aconteceu é que nos últimos dias apareceu uma renderização de uma nave suborbital para fazer voos interplanetários, ou seja, interplanetários, no caso, intercontinentais, utilizando algo que parece muito, muito um Starship, tá? Então, ela voa, ela faz a decolagem ali, bonitinho, muitíssimo parecido com o Starship, tá? E aí, depois ela, olha lá, aí chega ali como se fosse uma órbita muito alta, né? Desculpa, uma atitude muito alta, aí mostra o cara ali com gravidade zero e tal, e depois vai mostrar pousando, igualzinho faz o Starship Super Heavy, tá? Não é uma versão orbital, é uma versão suborbital, mas, mesmo assim, não dá nem para falar que não copiaram. Mas tem que lembrar que isso, gente, é só um vídeo, tá? E, assim como tinha aquele ditado que dizia que papel aceita tudo, PowerPoint e renderização aceita qualquer coisa, tá? Então, não se preocupem demais com isso daqui acontecer, porque provavelmente não vai, tá? Isso aí é proposto, até aí proposto a gente fala também que vai ter foguete no Brasil e não tem. É um problema essas cópias do Starship? Talvez seja um problema para a SpaceX, mas para o mercado não é ruim. De verdade, ninguém vai fazer isso aí tão facilmente, porque você não vai trocar um voo de avião que você tem uma chance em um milhão ou mais de morrer num voo acidente aéreo, para um negócio que você tem uma chance em, sei lá, 200 de morrer, tá? Então, esse tipo de voo suborbital só aconteceria se ele fosse extremamente seguro, o que, na minha opinião, não é nem um pouco seguro hoje em dia quando comparado com um avião, tá? Então, a China fez a sua versão ali de brincadeira, tá? Apesar de que o Neutron da Rocket Lab é muito parecido com o Starship também, mas é outro conceito, tá? Não é a mesma coisa, mas é muito parecido, tá? Então, vai aparecer muitas cópias, porque tudo que aparenta ser bom, né? O Starship tem uma... A gente fala aparenta, porque ele ainda não fez nenhuma missão para valer. É bom, vai ter alguém que vai copiar. E a China é a rainha das cópias, então vira e mexe, eles vão lá e dar um copy-paste e tenta fazer um pouquinho diferente, principalmente para chamar a atenção, tá bom? Então, isso aí é o caso da Starship chinesa.